Muito bem, de volta aqui no SBT Amazonas com o meu, com o seu, com o nosso programa. Aqui tem sempre com as melhores dicas comerciais pra você, não é isso, Manu? É isso mesmo, Matheus. E você aí de casa pode acompanhar a nossa rotina de gravações, é muito fácil. Nos segue no Instagram, também dá aquele super like lá no Facebook. E, gente, manda o seu WhatsApp pra esse telefone que tá aqui no rodapé do seu vídeo, né, Matheus? Muito fácil. Agora falando em área comercial, falando sobre coisas boas, sobre dicas espetaculares, essa semana eu fui num local apaixonante. 50 anos de história, Manu. Tevelar pra você, com produtos incríveis, as melhores formas de pagamento do mercado. Vamos conferir agora? Matheus Arruda e Tevelar no Aqui Tem pra você. Muito bem, eu voltei agora pra ficar. Pessoal, estamos de volta aqui na Tevelar. 50 anos de história, mais de 40 lojas em todo o norte do país. Olha, né, o melhor mix de produtos, o melhor preço. É a combinação perfeita com o nosso programa Aqui Tem no SPT Manaus. Pessoal, a partir de agora, larga tudo, não desliga a televisão, não sai pra comer nada, toma água, esquece tudo aí. Cola no programa, porque a partir de agora, você vai acompanhar o preço certo com as melhores promoções aqui na Tevelar. Muito bem, Tevelar de volta aqui no Aqui Tem, pessoal. Aqui é uma loucura, aqui os melhores preços de Manaus você vai encontrar aqui. O Douglas, nossa, negra a gente, toda vez que vem aqui ele fica louco, né? Esse Douglas, ele fica louco, ele quer levar fogão pra casa, quer levar o vendedor pra casa, o Douglas é uma figura. Pessoal, é o seguinte, tô de volta aqui com o Cristóvão, tudo bem, Cristóvão? Tudo bem. Segunda semana, promoção da semana passada foi um sucesso, vendeu bastante, voltamos aqui, você prometeu pra gente que teria preços especiais, não é isso? Ninguém, olha, você que tava em casa, você que comprou o seu móvel, comprou aí o seu fogão, a sua geladeira, você perdeu uma oportunidade incrível de, a partir de agora, comprar o eletrodoméstico da sua cozinha com o menor preço de Manaus, não é isso? Com certeza, é aqui com a gente. Pessoal, é o seguinte, fogão, vamos começar com fogão, fogão cinco bocas, Cristóvão, fogão cinco bocas, com essa marca aqui, Consul, não é isso? Consul, exatamente, Consul cinco bocas, elétrico, auto limpante, o forno dele, timer, tem luz no forno, e cinco bocas de fogão. Quanto preço, preço? Bom, esse fulão, a partir de R$ 1.598. R$ 1.598. Agora é o seguinte, promoção boa pra você, vem cá, vem cá, Douglas, vem cá, vem cá, vem cá, olha aqui. Meu amigo, minha amiga, você que tem em casa, fogão quatro bocas, Cristóvão, ex-fogão quatro bocas, da marca Esmaltec, marca conhecidíssima, lindíssima, quanto de preço? Esse aqui é a partir de R$ 449,00. Não, peraí, 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 quanto? R$ 449,00. Não, você tá dizendo só porque eu tô aqui hoje, cara, não boto fé, pessoal, tá muito barato, tá barato demais, só porque eu tô aqui hoje, você tá brincando comigo, né? Não, não, é a partir de R$ 449,00. Não, peraí, peraí, eu vou fazer uma pegadinha com ele agora, vem cá, vai, eu vou escolher um produto agora aqui, que eu não tô botando fé nesse negócio, eu vou escolher um produto aqui, ninguém combinou isso, só passar por cima da luz, do cinegrafista, comigo o negócio é assim, pode ser? Posso escolher qualquer um aqui? Geradeira, vem cá, geradeira, 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 essa aqui, vai, essa bonitona aqui, ó, essa bonitona, essa aqui são quantos litros? 295 litros, vai, essa aqui é uma Consul. Consul, exatamente, essa aqui é Frost Free, essa aqui é da partir de R$ 1.699,00. Não, velho, não, 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 peraí, peraí, quanto? R$ 1.699,00. Em 10 vezes no cartão, em até 12 vezes no crediário, é isso mesmo? Exatamente. Vem cá, vem cá, vem cá, vou escolher uma outra aqui, posso escolher uma outra? Essa aqui, por exemplo, vai, essa é a Electrolux, né? É a Electrolux, ó, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá, Douglas, vem cá, Douglas. Meu amigo de casa, sente só que geladeira lindíssima, parte de cima aqui, ó, Turbo Freezer, é isso? Ela tem, ela é Frost Free também, correto? Exatamente, Frost Free. Frost Free, preço especial, olha o tamanho dessa geladeira, quantos litros, o meu amigo? 310 litros. 310 litros, 310 litros, aço escovado, lindíssima, cabe no seu bolso, quanto? A partir de R$ 1.999. Gente, a partir de R$ 1.999,00 ou descem juros de R$ 1.99,00 no seu cartão, não é isso? Exatamente. Preço especial, com certeza, é aqui, na nossa TV Lá, o menor preço de Manaus. É isso mesmo, o TV Lá com os melhores preços de Manaus e com certeza com a melhor forma de pagamento pra você que precisa de imóvel, de qualidade e lógico, né? Com um baita atendimento do meu amigo Cris e toda a equipe aqui da loja. Cris, valeu, obrigado. Nada, precisamos só voltar aqui com a gente, vem, que você é de casa. Show, TV Lá, simbora! Show, TV Lá. Gente, vocês sabem que aqui tem as melhores marcas, os melhores produtos e também os menores preços. Todas as novidades, lançamentos do mercado, você vê aqui no A que tem em primeira mão. Eu tô aqui na Transbyshop, nós já mostramos pra vocês várias opções e hoje o destaque da loja é a marca PZK, que nasceu junto com a Transbyshop e é maior sucesso em Manaus. Sabe quem entende tudo de Transbyshop e de PZK? É a Luciana, tudo bem? Tudo bem. PZK, maior sucesso em Manaus? Isso mesmo, PZK, maior sucesso. Um jeans diferenciado, um jeans de qualidade. Possui várias linhas básicas, pedraria, masculina e feminina. Um jeans super atual, que tem também a linha Push Up, que é uma linha levanta bumbum, que super valoriza o corpo da mulher e assim, revendedoras PZK, elas conseguem ter até 100% de lucro em cima de cada peça vendida. Então assim, é um sucesso total revender PZK. Gente, olha só, sucesso garantido revender PZK. Vem aqui conhecer as novidades. A gente vai mostrar pra vocês agora dois modelos que estão aí com as roupas da PZK. Fala um pouquinho dessa calça da Sula, Lu. Então, essa calça da Sula é uma lavagem diferenciada, né? Ela é em duas lavagens, uma mais clara e mais escura. Ela possui pedraria, ela é na versão levanta bumbum, valoriza muito o corpo da mulher. E o Salomão também, tá vestindo o PZK. Que tipo de calça é essa que ele usa? Essa calça que o Salomão tá usando é uma calça skinny, com uma lavagem também diferenciada. Ela é mais gasta que na parte da perna. É muito atual o jeans, super de qualidade também. Os homens, com certeza, que estão assistindo o programa, vão querer ter uma calça PZK. Agora nós vamos para os próximos looks. Gente, aproveita que hoje é sábado, vem pra cá, pra Transby Shop. Tem duas unidades nesses endereços que tá aqui no seu vídeo. Liga também, agenda, vem se cadastrar. Se torna uma revendedora Transby Shop. Garantia de quase 100% de lucro nas vendas de PZK, né isso, Luciana? Exatamente. Quase 100% de lucro. A gente tem a troca facilitada também, tá? Quem investe em PZK pode fazer troca por numeração, por outros modelos também. Então assim, revender PZK é muito legal. O cadastro é muito fácil. Basta vir com o RG, CPF, comprovante residência, em uma das nossas unidades Transby Shop. Se cadastrar rapidinho e aproveitar pra revender essa marca maravilhosa que é a PZK. Gente, venha fazer um excelente negócio aqui na Transby Shop e agora a gente já tem aqui os nossos modelos. Conta um pouco dessa calça que a Sula tá vestindo. Então, essa calça que a Sula tá vestindo é uma calça tradicional PZK, tá? Ela não tem muito detalhe. Uma calça que veste muito bem, um jeans mega confortável, com uma lavagem bem tradicional e que valoriza o corpo da mulher. E o Salomão tá com uma novidade PZK, que foi o lançamento das camisas Polo. Exatamente. As camisas Polo são um lançamento aqui na Transby Shop. Uma linha completamente confortável, atual, moderna, com detalhes super diferenciados. O jeans dele também é um jeans mega confortável, com uma lavagem diferente, que é uma lavagem mais clara. Só um modelo lindo, tudo com preço especial para as revendedoras. Então vem pra cá, pra Transby Shop. Transby Shop, não é que tem? Vem aqui. Mais novidades Transby Shop pra você. Olha só, tem uma promoção imperdível, que é válida para os representantes Luísa Mota. Esse aqui é o Kennedy Rocha, representante comercial da marca. Como é que funciona? A revenda e ganha é o nome da promoção, né, Kennedy? É, a promoção revenda e ganha é assim, a cada R$ 1,00 que você compra, você ganha um ponto. E nós temos premiação de R$ 10.000 até R$ 50.000, que é a moto, prós, 6G, R$ 150, a moto elétrica. Então assim, a cada ponto que você compra, em real, se torna um ponto. E aí você me joia, Luísa Mota, tem a marca de lucro muito bom. E aí você pode ter a marca de 100% até R$ 150.000, que você tem um desconto de R$ 50.000 a 60%. 60% de desconto e você consegue parcelar em até 10 vezes em todos os cartões. 10 vezes, 6G em todos os cartões. E Transby Shop, Luísa Mota, não é que tem pra você. Gente, aproveita que hoje é sabadão e vem pra cá, vem fazer o seu cadastro e ser uma revendedora Transby Shop. Já pensou revender produtos da marca PZK e ganhar até 100% de lucro? Olha só, garantia de renda extra todo fim de mês, conquiste a sua independência financeira. Revenda também, Luísa Mota Semijóis, aproveita e participa da promoção, revenda e ganhe aqui na Transby Shop. Aqui tem garantia de preço baixo. Transby Shop. Muito bem, Manoela, é isso mesmo. Estamos de volta aqui na BMC Tintas, no bairro da Cachoeiria. Pessoal, pra falar de preço baixo, de promoção e sem sombra de dúvida da melhor marca de tinta do Brasil, que é a Souvenir. E pra falar sobre produtos incríveis, lógico, sobre além das tintas, os nossos acessórios, vou falar com ela, com a Mitz, que é a nossa guardiã dos preços baixos. Mitz, preço, Mitz. Eu vim atrás de preço hoje aqui pro nosso telespectador. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, clientes. Então, nós trabalhamos com a marca Tigre e nas minhas mãos está aqui o rolo anti-respingo, né, pra paredes lisas. E ele ajuda a não respingar tanto a tinta. E ele tá por apenas R$ 12,50. R$ 12,50 a preço em especial, não é isso? Mitz, o que mais? O que nós temos aqui? Então, aqui eu tô com o rolo de lã alta, que serve pra paredes rugosas e choppiscadas. Ele tá por apenas R$ 26,50. E esse outro aqui, ele é pra verniz, esteem, epóxi e esmalte sintético. E ele também tá por apenas R$ 19,00. R$ 19,00. Meu amigo, minha amiga, não pense em outro canto. Não vá naquele local que você já conhece. Vem aqui. BMC Tintas, os melhores preços de Manaus. Mitz, vamos falar mais sobre o que, então? Sobre pincel, é isso? Sobre pincéis, né? E eu tô com pincel pra tinta acrílica, né? No caso, serve pra recorte, pra retoque, pra remate, né? E nós temos preços variados, até porque também é por tamanhos variados, né? Então, eu tenho um preço de R$ 2,00, de R$ 3,00, de R$ 5,00, de R$ 6,00. Então, são preços bem variados mesmo, conforme o tamanho e a polegada. Sem sombra de dúvidas, os melhores produtos, as menores vantagens. E, gente, o melhor preço você encontra aqui, no programa que tem na BMC Tintas. Vamos dar uma volta, então? Vamos conhecer um pouquinho mais? Vamos nessa, vem comigo, vamos lá. E eu tenho aqui uma novidade maravilhosa. Esse cara não é mais novidade pra gente, porque é o nosso famoso Jack Sparrow, né? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Esse é o Madruga, pessoal, o nosso mágico das tintas de souvenir no Amazonas, né? Que saia aí no norte do Brasil também, não é isso? Exato, o Amazonas e Roraima é minha bandeira. Esse cara é o cara. Pessoal, é o seguinte, ó, pra você que tem filho em casa, tem aquelas artes que o seu filho, até mesmo aí a sujeira convencional do dia a dia na sua casa, nós temos aqui um baita produtão que promete tirar tudo que você possa imaginar da sua parede, não é isso? Exato, é o nosso subnil toque de seda. Hoje nós vamos estar falando da lavabilidade desse produto, né? Nós vamos mostrar o quanto dá pra tirar e como vai fazer esse processo de lavabilidade com um acidente doméstico. Doutor, como é que funciona isso aqui? Qualquer coisa que passa na parede? Nós vamos fazer um teste, assim, básico e tal, com um acidente, né? Ah, imagina que a mãe esqueceu o estojo de maquiagem e o menino veio e melou a parede de batom. Pegou o pincelzinho atômico da brincadeira e manchou ali a parede, né? Encheu de nuvenzinha a parede. E aí, mamãe, como que eu vou fazer pra limpar isso? A limpeza é simples, você vai usar uma esponjinha, né? Que você usa pra lavar a louça, um pouco de detergente neutro, né? Você vai aplicar nela e vai fazer o processo de lavabilidade, né? Muito bem, nesse sabadão você acompanhou no programa Aqui Tem as melhores promoções, o melhor produto e, lógico, a melhor marca BMC com a marca Souvenir em todo o Amazonas. Pessoal, cá entre nós, BMC Tintas em quatro endereços tem a melhor solução pra sua pintura. Nesse final de semana e, lógico, pro seu ano inteiro, vem pra BMC. Quatro endereços, BMC Tintas no programa Aqui Tem. Sabadão é dia de BMC. Gente, foi sensacional o nosso programa de hoje, né, Matheus? Pena, pessoal, que o que é bom, né, dura pouco. Pessoal, nós vamos ir embora até o sábado que vem, não sai daí e continua conosco. Nós temos um encontro marcado, eu, você, Manu e os melhores preços de Manaus. É isso aí, se você quer saber mais sobre o preço de algum produto ou algum endereço de estabelecimento, é muito simples. Manda um WhatsApp pra esse número que tá aqui no rodapé do seu vídeo, que a gente tira as suas dúvidas. Rápido, fácil e rasteiro. Pessoal, até o sábado que vem, viu? Não sai daí, continua aqui na TV em Tempo, a melhor programação do Amazonas. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada também aos nossos parceiros, um ótimo fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto